Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Sr. Dr. Filipe Duarte Santos e agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui a partilhar connosco as reflexões sobre este assunto. A Lei de Bases do Ambiente que está em vigor, tem 25 anos, entrou em vigor em 1987, está, em nossa opinião, desatualizada em alguns aspectos, nomeadamente naqueles que dizem respeito às alterações climáticas. E o PCP, na sua proposta, no seu projeto de lei, de revisão de base da Lei do Ambiente, tenta exatamente, neste sentido, de atualizar a Lei de Bases em vigor há 25 anos, incluindo aqueles aspectos que, na altura, não podiam ter sido incluídos, porque nem sequer ainda, digamos, tinham relevo suficiente ou nem havia os elementos científicos e tecnológicos necessários para fundamentar essa introdução. Foi esta a nossa intenção, a atualização da Lei de Bases de 1987. Infelizmente, o Governo teve outra perspectiva, traduzida na sua proposta de lei aqui apresentada, que vai no sentido do esvaziamento da Lei de Bases do Ambiente e transformando-se em uma espécie de documento inocuo, vago, muito geral, que pretende enquadrar, mas que não regulamenta absolutamente nada. O Sr. Professor referia, na sua intervenção inicial, que esta proposta da Lei de Governo é, talvez, excessivamente sucinta. E nós tiraríamos, talvez, aqui o talvez e poríamos é excessivamente sucinta. Em muitos aspectos, ela precisa de ser aprofundada. Configura, em nossa opinião, uma desregulamentação da área do ambiente e também, de certa forma, uma desresponsabilização do Estado, do papel que o Estado deve ter na definição e na implementação das políticas do ambiente. E, a propósito disto, eu queria colocar uma questão concreta. Na anterior audição, que o Professor Dr. Fernando Santana, ele referiu, em particular, que esta lei precisava de ser reforçada. A proposta da Lei de Governo precisava de ser reforçada no que diz respeito às alterações climáticas, porque o que está presente na atual lei, um conjunto, um parágrafo muito reduzido, é demasiado vago, e ele propunha isso. E a questão que eu lhe colocava é se, exatamente, se está de acordo com esta proposta de reforçar a questão das alterações climáticas na proposta de lei do ambiente, e em que sentido é que devia vir esse reforço. Até porque, nos diversos projetos de lei apresentados pelos diferentes grupos parlamentares, esta questão surge, e surge reforçada no sentido de, digamos, aprofundar estas questões e regulamentar. Portanto, era esta a primeira questão que eu deixava relativamente em que sentido, o reforço em que sentido era esse reforço relativamente às alterações climáticas. Uma outra questão que lhe gostava de colocar é relativamente ao papel do Estado, ou à ausência do papel do Estado na proposta de lei do Governo. Lendo a proposta de lei do Governo, ficamos sem saber quais são os deveres concretos do Estado na concretização da política do ambiente, quais as competências do Governo e das administrações regionais e locais, quais os organismos do Estado responsáveis para a aplicação da política ambiental, quais as missões e atribuições. Então, sob tudo isto, a proposta de lei do Governo é extremamente vaga. E substitui o papel que nós entendemos que o Estado deve ter pelos mecanismos e instrumentos do mercado. Portanto, baseado numa crença ou numa concepção de que o Estado não deve interferir na sociedade ou na economia, em todos os planos, também no plano do ambiente, e que os mecanismos, o mercado, tudo resolverá, o Governo retira, ou pretende retirar com a sua proposta de lei o Estado do setor do ambiente, substituindo pelos instrumentos do mercado. Os instrumentos do mercado têm sido utilizados, em particular, nas questões das alterações climáticas, tentando criar um mercado de carbono que permita a redução das emissões de gás com efeito de estufa. Mas nós sabemos que essa tentativa, a nível mundial, isto é uma questão que já não é nacional, é mundial, não tem resultado. Os objetivos que foram colocados há 20 anos atrás têm sido sucessivamente adiados e não há uma perspectiva clara e concreta de, num futuro próximo, se poder atingir aquelas metas, utilizando mesmo intensamente estes mecanismos do mercado. E o que eu lhe pedia, como última questão, é se podia fazer uma avaliação da utilização e do impacto que estes instrumentos do mercado tiveram, por exemplo, na questão da criação de um mercado de carbono a nível mundial para a redução da emissão de gás com efeito de estufa, e se considera que, na questão ambiental, mais globalmente, se pode, digamos, minimizar o papel do Estado, torná-lo, digamos, marginal e substituí-lo integralmente ou parcialmente por mecanismos do mercado, os quais resolveriam, alegadamente, pelo menos na concepção do Governo e da maioria que suporta, os problemas ambientais.